Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada no site do CSGOLDBATCH, então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá, tamo junto. Eu sou o meu mano Lucas Colombo, muito obrigado pelo donate cara, lembrando sim, eu lembro de cada um, cada nome, cada nome está guardado aqui ó, cada nome, cada CPF, cada donate desde o primeiro dia de live, estão todos aqui, deixando que isso aqui é o que, Casimiro até mil donates, ignora todos, nenhum, NUNCA, lembrando minha mãe aqui, minha família, todas elas são muito fãs, que eu falho do Casimiro, ela vai falar o que? Do Casimiro né, ele, mano, a minha mãe, é porque quando eu tava fazendo live lá naquele outro lugar, eu não consegui, eu não mantinha muito o contato com esse pessoal, mas a minha mãe gostaria muito de um salve do Gaules, Gaules, então se você puder tá assistindo a gente ia mandar um salve pra minha mãe, Simone de Sena, beleza? Ela gostaria muito de um salve do senhor, beleza? Se quem pudesse mandar aquele falar, tamo junto, acho que agora fica mais comunicável, não é não? Você não fica aqui nessa plataforma, cara. Estou falando dos Gaules, pôs. Minha gosta de tu aqui nessa plataforma não, tu é renegado.